Pronto. Ih, comecei a gravação e o cara caiu. Oi galerinha, aqui quem fala é o Chitoman. Eu não falo assim, porra. Agora estamos começando aqui jogando o campeonato de 2x2. E é muito bom jogar justa 2x2. Você vai ver que a gente vai trair hardan. Eu não falo igual carioca, beleza? Garoto espertinho. É. E o cara caiu lá, então vocês vão ter que esperar. Você não fez uso do meu brew? Meu brew? Como assim? Não, é muito gold. Eu não gosto de cálice. Eu acho muito gold. Eu fiz e fiz múltiplos sonhos. Eu sou multi tarefas. Que vídeo que eu faço? Eu faço um botinha de cooldown? Um Vestplate? Será? Faz Void Play Void pra você e um Brass Plate. Faz essa build. Eu vou começar com um Brass Plate porque o Vamana vai dar mais dano no começo do jogo. Eu faço Void e meto dano daí pra frente. Exato. Tô só focar o Cronos que tá safe. Mas se o Vamana vir muito pimposo, você já sabe né? Uhum. Você não tem medo. Falou que ele calma na minha ult, né? Qual a ult dele? Não, foda-se. É os dois ultis que te calma na tela. Não. Não. Se ele tomar um cc chain from the fucking... From the face. From the fucking... Laycon. Ai meu deus. O cara caiu. O CARA CAIU! Voltou. Tito, por que você tá sem clã também? Tô sem clã? Não, eu tô com clã. Você tá sem clã? Mas você também. Pra mim você tá sem clã. Pra mim você tá sem clã? WTF? É magia negra. Eu tô sem clã mesmo. Mas por que você tá sem clã? Não, eu tô na rei. Aqui não tá parecendo rei. Eu hein. Bugs. Eles são com clã? O Kronos tá. O Vamananão? Pra mim o Vamananão tá com clã. Não, caralho. Cheio de bug. Tudo full bug. Tito, primeira partida do dia. Olha. Pula, pula, pula. Ó. Combinandinho. Hihihi. Primeira partida do dia, hein Tito. Então... Cansadão. Eu acabei de tomar banho. Tomou a lenguinha. Pegou o piro de velho. Ah, que que eu falei? Do ativo? Toma pô, que piranha! De 50 de dano. Ó. Aqui ó. É muito escroto, né? Esse combinho da minha 3 com seu machadinho. Posso pular no Kronos? Pode. Eles têm Meditation. Ah, eles entregaram. Posso pular no Blue? Eu não consigo ir atrás. Ah, festa atroz. Quero fazer a fome? Para não deixar para eles? Eu faço o Blue? Aí vocês chegam aqui a tempo ainda, eu acho. Eu tenho que fazer o Google chorando. É festa Trolls. A gente tem uma ult a menos de dano no meu caso, mas eles também, então tá safe. Verdade. Ah, ela pode surfar. Sim. Oh meu Deus, ele é muito surfer. Hoje eu tô com a festa muito troca. Vou ficar até feio na gravação, mas foda. Vai na jungle aqui, mano. Ah, eu não consigo ir. Se a gente chupar ele... Mano, se eu ver ele, eu vou chupar ele. Se eu ver ele, eu vou chupar ele. Pode chupar. Ele não... Ele não vai vir para além. Ele não vai vir para além. Vamos chupar ele dentro da gente? Não, muito longe. Tá muito baixo da torre. Ah, mas me deu uma bagaçada. Au, porra! Tá sem mano, vai mano. Não, vai lá. Deu o dash. Tá muito safe. Mano, estamos... Respira, porra! Aqui dá pil, porra! Uh, ele ficou muito low live por causa da minha... Minha doce está nele. Você não ativa? Não tinha mais mana. Não, não tinha não. Não tinha muita mana. Nossa, se eu tivesse mana aqui agora... Uhum. Dá bem. Vou dar bem aqui para defender o head, rápido. Dá-lê, boludo. Se eu tivesse o pano 62, eu acho que eu teria matado o Kronos naquela hora que ele lutou. Pano 61. Ah, se eu tivesse mana para jogar as duas skills, ele estava morto. Porque eu joguei só uma. Uhum. Aquela frisadinha aqui, ó. Para esperar você. Atraiade! Ai, caralho! Nossa senhora! Vai matar muito no life, só que... Não vai vir nem fudendo. Vamos fazer o blood deles. Tito, calma. Vai que né? Já fez. Eu vou tentar roubar tão igual a parede. Mas vai fazer e dá B logo. Senão você vai tomar engage, eu acho. Duva mana? Não, deu B, deu B. Pode pegar o IV. Vou fazer blink! Ou não? Não sei se eu faço blink. Ah, você vai estar meio tank, né então? Então. Uma elite game é um Kronos ainda, né? Tipo... Quando você está vindo aqui, velho. Obrigado pela ajuda. É nóis. É nóis. Tamo junto. Valeu, bebê. É nóis. Vamos mudar agora. Olha. Vam mana já está indo para a defesa. Pisa. É nóis. É nóis. Não tem dash. Tem né? É nóis. É nóis, quer dizer. O que é que não deu reflexo de trocar e acertar ainda, não dava range. Eles estão querendo enrolar para o leite do Cronos. Ele está sem ativo, sem ult também. Quer, 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 quer. Você tem skill? Boa. Errei. Estou em low life, venha me atacar. Você não tem mais chance de atacar um anto contra uma bomba atômica. Aplogia, tu está escutando aí? Tô, pô. Você viu, o ping subiu pra caralho, velho. Puta que pariu. Ah, beleza. Vou comprar a maior de 20. Eu também comprei. Estou estacando. Vou comprar o seu blue. Tem a fome aqui ainda para fazer. Desculpa. Os caras estão com ar também. Nossa senhora. O Cronos não fechou bancroft ainda. Salte. Eu tenho defesa. Dá pra bursar isso, mano? Confia. Dá. Me dá seu builds. 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 Ou salt também serve. Tô tankando Vou sair Minion! Minion for the way Aquele beijinho do Beezus Ah, cê tá se tacando, caralho, esqueci De boa, de boa, já peguei bastante stack Já peguei metade dos stack Na primeira volta, tá ligado? Vou começar o Void Ah, não sei, segundo ativo o que que eu faço Eu faço aéreis, eu faço o blink, eu faço Quer dar uma segurada no segundo? É, eu vou segurar Eu vou fazer aéreis, velho Pra mim, tipo, não... Agora pra mim, não sei se eu vou fazer aéreis Tipo, aéreis contra um Cronos Tipo, se eu usar aéreis no combo, ele vai te mandar um ataque básico Com mais dano ainda Então não sei se vai valer a pena Se eu tiver a brinca, eu posso brincar e chupar ele, pelo menos CHUPAR Ele tá sem beijinho, esse Cronos? Tanto que eu bato, só defesa Nu? Aquela rafadinha assim, leve Dá pra matar ele? Dá Ou levar a torre? Dá pra matar ele ou levar a torre? É Pegou o root nele? Não dá pra matar Nossa senhora! Mano, eu tô full tank, velho! What the fuck? O último stack Ah, tem um blue Acertei? Uhum Eu só joguei skill, nem sabia onde os buffs dá Não para meu bag, piranha! Qual foi? Oxi Comprar mais o ar Vou comprar sentry agora, já que a gente vai fazer o boi Tô de blink Eu falei que ia comprar sentry, eu comprei o que? Eu comprei o que? Eu tô de sentry também Eu tô de sentry também E eu fechei crusher, agora eu mato eles tipo num combo Eu tô de blink O Cronos tem 100 bits Sentry o fire, eu vou sentry aqui não Eu não tenho sentry, esqueceu que eu comprei o ar normal Guard o fire Ah, vou guardar aqui ó Eu vejo todo dia Ut do Crono já? Eu vou sentry o fire Entendem como ele vinha aqui, ele tá sem bits ou sem ult Não é, ele vinha de moto É, me demos aqui? Lembra eu achar? Ele tá por ali Acho que tá dando B no red Deu B Ou não Oi amigo Oi, tudo bom? Tudo bom? Onde que ele tava? Onde que ele tava? Aí eu apareci e ele cancelou o back Acho que dava tempo dele continuar, ele cancelou o back Onde que ele tava? Por favor, me desculpe É muito ridículo isso É muito ridículo isso Quer brincar? Quer brincar? Acho que eu tô com medo de tentar transformar de princesa Tô tankando Vou largar Eu tô com muito gold 2k 2k Agora é o momento que eu pego mais Uns 40% de attack speed aqui Aqui que é o momento que eu começo a ter attack speed na partida Eu não sei o que que eu build Fazer obsidian, já que é o push final Nada, não Não precisava nem mais Já que é o push final, foda-se Eu ia fazer só o jam, acho, se eu fosse fazer o build normal Mas já que a gente vai tentar dar GG Eu acho que o Chrono tinha beats Ele não tinha Ele não tinha A minha face tá muito trono esse jogo Só pegar o head aqui, tô indo, tá? Uhum Tô de boa, acho que os dois não conseguem matar nem junto Agora Muito forte, muito tank Muito forte Eu tenho um blinking 2 O bom é que tem você pra ficar dando sustain pra gente aqui na frente Também E eu tenho roubo de vida Ele não consegue limpar o wave, mas o Chrono não limpa o wave de fogo Ele comendo com facilidade Os robes estão ruchando muito tudo Vou matar o Chrono É GG É Curem pra tudo Falou Good game Achei bem difícil, viu, Chito? Vou te falar Eita porra, esses caras tóxicos Achei bem difícil Achei bem difícil Ai, caralho GG GG